Olá pessoal, me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online. Se você gosta de conteúdo de FIFI e de Trade, então esse é o seu canal. Então já se inscreva aí, deixa o like, comenta demais, me segue lá no Instagram, no Facebook e na Twitch. Pessoal, hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um bate-papo aí com o pessoal lá do grupo fechado. Eu escolhi o Rick hoje pra conversar com a gente. O Rick, dá uma boa noite aí, ou boa tarde, bom dia pra todo mundo. Boa noite, boa noite pra todo mundo aí que tá aí, que vai escutar esse vídeo aqui que eu vou passar aí pra vocês. Pessoal, a gente vai bater um papo aqui com o Rick. O Rick, você tem um lucro de transferência atualmente de, deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui. Deu uma subidinha, 17.900 e alguma coisa. 17.981.000 coins. Ô Rick, você já tinha batido alguma vez esse valor? Não, não, a primeira vez que eu cheguei nesse valor é nesse FIFI que a gente tá agora, o atual. Nos outros eu nunca cheguei nem perto disso. No anterior você bateu quanto? No anterior eu cheguei, se não me engano, 10kk. 10kk. Não, já era um bom, né? Não é muita gente que faz 10kk. É, então assim, nesse FIFI 21 você já fazia trade antes de entrar no grupo ou fazia basicamente quais trades, assim, tipo, qual tipo de trade você fazia antes do grupo? Ah, assim, eu já fazia um trade já, mas com o grupo me veio uma melhora, entendeu? Mas sempre os trades que eu mais gosto é trade de flutuação, é flip, esses são os trades que eu mais gosto e um dos que dá mais lucro, que tem que ter paciência, é a forragem. Forragem. Forragem é o que a maioria gosta de fazer, porém fica desesperado. É, porém tem hora que dá desespero, mas aí você tem que tentar manter a calma e ter o auxílio de alguns amigos aí mais experientes na área que dá aquele suporte pra gente não acabar fazendo besteira. Sim, sim. Quando você, você conheceu o canal por onde? Foi pelo YouTube, Facebook? Eu conheci o canal através do YouTube, fazendo aquelas pesquisas que, normal assim, que eu acho que muita gente faz, buscando algum trade, algum auxílio, alguma coisa que ajude. Tem, tem vários canais de trade, né? Aí, tipo, aí quando eu coloquei alguma coisa a respeito de trade, que eu não me lembro o que, aí veio o seu, aí foi quando eu comecei a seguir, a entrar em contato com você e tal, aquela coisa toda, eu tô até hoje. Sim, e já, rapaziada, ele pagou quatro meses, né? Foi isso? Isso, isso, isso. Quatro meses adiantado do grupo, porque ele falou que vai ficar até o fim aí, isso ajuda demais o canal. Ô Rick, durante o Discord, no grupo de Discord, você considera que você aprendeu muito, cresceu muito o seu conhecimento de trade ou não? Pode ser sincero. Bom, sendo sincero, não tem hipocrisia comigo, não. Pra ser sincero, sim, aprimorei algumas coisas, alguns fundamentos que o cara tem que ir em uma análise melhor, aquela coisa que, às vezes, você não acha por impulso. Você tenta estudar o mercado e você dá esse auxílio pra gente muito bom, aonde passa muita técnica sua, pra galera do grupo fechado. Sensacional. A gente, eu sempre falo pra vocês que eu não escondo como eu procuro trade, né? Muitas vezes a gente faz resenha, onde eu tô falando, ó, mostra a minha tela, mostra como eu tô achando trade, ou eu tô errado como... Não, não, não. Você faz com a gente lá no grupo lá, porque quem faz trade tem que fazer ao vivo mesmo. Tem gente que faz os trades e depois já passa pra galera, não. Você faz muita, muita trade com a gente junto na resenha com a torna do grupo fechado. Você já faz trade com o Icon, né? Isso, 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 isso. Também, mano. Eu gosto de fazer trade com o Icon e com essas cartas de valor alto, entendeu? Sim. Porque, assim, dá um pouco mais de trabalho, às vezes você conseguir, demora um pouco, mas tem cartas que você tem lucro de 30k, 40k, 10k, 8k. Aí, variando uma pela outra, às vezes você faz 100k, 150k em 5 cartas, vamos dizer assim. Sim, isso mesmo. Entendeu? Agora, tem aquele risco que é muito maior, entendeu? Sim, você pode ganhar muitas coisas numa carta ou perder muitas coisas numa carta. Porque, às vezes, você pode, como eu falei, em 5 cartas você ganha, vamos dizer, 100k. Mas, aí, também, você tem que estudar bem direitinho aquela carta, porque de uma hora pra outra, ela pode baixar muito, além de você perder os 5%, você já vai perder o que você investiu. Sim, sim. Entendeu? E, fora o Icon, você tem que trabalhar, ver o evento que vai acontecer, o que pode acontecer com o evento, o que pode vir de conteúdo à tarde. Então, muitas das vezes, não é bom você ficar segurando um Icon até as 15 horas. Às vezes, é bom você segurar até as 15 horas, depende, né? Então, tem que ver toda essa análise pra fazer trade com o Icon. Então, Henrique, o nosso canal sempre tem um título lá, 100k por dia. É possível? Muito mais que possível. Muito mais que possível. Realmente, é possível, sim. Até quem faz, nem eu faço, às vezes, com o Icon, como pra todo mundo, todo tipo de gente que pode lucrar isso com as outras cartas também. E, mesmo eu fazendo com o Icon, eu faço ainda com muita carta, carta ouro raro, carta ouro comum. Eu faço trade com todo tipo de carta. E é uma coisa que tem, muita gente fica com essa dúvida, né? Que é fazer trade só com os jogadores com overais altos. E, muitas das vezes, não dá tanto lucro quanto dar uma carta de overal 75, 76, né? Você é mais prova de que tudo que, tipo, tem aquele salve aí que sempre eu faço com ele, velho. Sempre. Aí, com 50 cartas dele, por 650, vem da 1000, 1100. Quase todo dia. Quase todos os dias. Encontrou essa cartinha, né? Amou ela. Amou ela na baixa dela, na baixa. Tem que pegar na baixa, né? Pegando na baixa, ele, durante o dia, vai bater 1000, 1100, tranquilo. Sim, é isso mesmo. Então, pessoal, o Henrique, você quer falar alguma coisa aí do grupo? Se você recomenda pro pessoal, se vale a pena? Pra as pessoas que não conhecem trade, se vale a pena fazer trade ou comprar Fifa Pontes? O que você acha aí? Fala aí no final, pra gente finalizar. Pessoal, uma coisa, eu vou falar bem sincero. O grupo vale totalmente a pena pelo aquilo que ele nos proporciona com um valor, assim, às vezes, simbólico. Porque o grupo tem organização, o grupo tem disciplina, tem as dicas que eu passo, tudo dica boa, que você realmente, tendo um pouquinho de paciência, uma coisa ou outra ali, você tá lucrando toda hora. Então, o grupo é muito bom. Eu recomendo, e assim, embaixo aí, que pode entrar no grupo, que ninguém vai se arrepender, não. Show, show. Gente, não tô ameaçando ele, não obriguei ele a falar isso, mas é a realidade, tá? Então, pessoal, é esse vídeo que eu queria deixar com vocês, tá bom? Espero que vocês curtam. Deixa o like aí, compartilha com seus amigos, se você quiser entrar no grupo fechado, tá na descrição do vídeo também, beleza? Então é isso, rapaziada. Um beijo e... E aí